É mesmo isto que eu gosto É mesmo isto que eu quero Cantar para o nosso povo É o meu desejo sincero Dar toda a gente a cantar E a sorrir com alegria Ver o meu povo a dançar Tal como dançou um dia Chegou o fim de semana Há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Veja lá que festa, amor Toda a gente comparece O português trabalhador Em grande força aparece Sexta, sábado e domingo Portugal está presente Em qualquer canto do mundo Há festa para a nossa gente Jovens com orgulho e firmeza Velhos não ficam atrás Há música portuguesa Fala-se de amor e paz Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Seja lá que festa, amor Toda a gente comparece O português trabalhador Em grande força aparece Sexta, sábado e domingo Portugal está presente Portugal está presente Em qualquer canto do mundo Há festa para a nossa gente Jovens com orgulho e firmeza Velhos não ficam atrás Há música portuguesa Fala-se de amor e paz Chegou o fim de semana Há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Seja lá que festa for Quando a gente comparece O português trabalhador Em grande força aparece Chegou o fim de semana Há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Seja lá que festa for Toda a gente comparece O português trabalhador Em grande força aparece Chegou o fim de semana Há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a festa no ar Com vontade de festejar Seja lá que festa for Toda a gente comparece O português trabalhador Em grande força aparece Há gente por toda a festa no ar 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 E estar vivendo o amor bom Sou feliz a seu lado E está tudo bem Quando abraçados É tão bom Sentir seu calor E pensar Que isto é amor Que bom, que bom Sentir o calor de alguém Que precise de amor também Ser feliz, cantar alto Que bom, que bom, que bom Confiar nesse alguém que ama Sendo livre e sabendo estar Vivendo o amor bom Tudo passa Quando estamos juntos Resolvem-se as sangas Mudamos de assunto É tão bom Viver assim mesmo Oh, como é bom Viver assim mesmo Que bom, que bom Sentir o calor de alguém Que precise de amor também Ser feliz, ser feliz, cantar alto Que bom, que bom Eu preciso de amor também Ser feliz, cantar alto Que bom, que bom, que bom Confiar nesse alguém Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo